Vamos, vamos, Cadê? Fala galera, campeonato aqui Vamos para a basalagem Estou hoje no Esporte Clube Benfica O time está trocando lá Já acabou aqui o jogo anterior Não sei quem ganhou Depois eu boto para vocês aí a classificação E hoje vou usar a luvinha N1 Horus, tá? Luva de 3, 4 anos para trás aí Luvinha antiga E está aí na nossa coleção Vou usá-la hoje Treinei com ela de manhã hoje Já amaciei a criança Treinei bastante Hoje vou usar com ela aqui Está com tala, gripe bom Muito bem cuidada Lavada com sabonete de bebê Guardada direitinho, saquinho Aí, ó Dessas condições aí Luvinha top, tá? Muito boa Para mim é a melhor luva da N1 Melhor que Ares Melhor que tudo Melhor que todas Essa é a braba Quer comprar uma dessa? Vou deixar para vocês Linha em descrição aí Para vocês ajudarem o nosso carinho Eduardo Braz É isso mesmo Canal Eu Jogo no Gol Soninhas, o monstro Ganharam hoje, né? Esse 5 anos O cara ganha tudo Pelo amor de Deus É isso aí É o brabo Deu Jogar Vai para lá dar treino A molecada agora Só tem dois lá hoje Se o Rio for, três Um desistiu E o Manu Treinar de manhã Com a gente Aí tem o Cadu Pode quebrar o osso dele E o Silas Começa do lado de cá E eu estou gripado Garganta inflamada Tocinho, nariz estupido Hoje treinei assim mesmo O corpo não está muito bom não Não é desculpa para frangar Vamos catar Vamos jogar Tornozelo não melhorou ainda Vocês sabem disso Tornozelo está ruim Está torcido As lesões externas Já cicatrizaram O problema agora é interno Fiz uma botinha de esparadrapo Está dando para jogar E treinar também Não como eu gostaria Algumas defesas rasteiras Está meio prejudicado Mas não está me impedindo De pular Mas está me impedindo de correr Já montei aí Beleza? Vai sair o Cauã O Cauã, o Caio O Cauã O Cauã canhoto Vai sair na esquerda hoje O Deivão Vem para a direita dele Normal, tá? Tá Na frente o Kaleb O Kaleb O Kaique E o Titoi Aí vai estar comigo o Davi O pessoal vai chegar É o Davi O surfista E o Davizinho São da igrejinha E tem mais manguinha para chegar E o Gustavo também Que eu estava vindo aí É o Gustavo? Beleza Colocar a câmera Mas de cara dá sorte Tenho feito boas defesas Do lado de cara a câmera Mas espero que dê tudo certo Na passada eu acabei tomando um gol Chegando as pernas O atacante me dibrou Chegou antes de mim Deu um totózinho Tirou meu chute Eu ia chutar a bola E chegou antes Quase que eu chutei ele também Fiquei com medo de bater nele Caralho Advertei ele A próxima amarela Bola boa na área lá Direção do goleiro Solta na cara dele Tá na cara do goleiro lá Caralho Chega nele Vou lá Segundo É uma chance Segunda chance Nossa lá O time está bem O time está bem Amor de Deus gente Tá doido Tá doido Eles erram muito gol Porra Quatro chance Os caras não fazem nenhum gol A gente não está dentro do gol Não O goleiro não trabalha Fico puto com isso Fico puto com isso Gostou dos barco Boa Geral Lateral Vai fora Vai fora Vai fora Vai fora Vai na a área Tá horrível isso aí Boa Vamos, vamos, cadê Caraca Tá no gol Tá no gol Viu, você tá dormindo aí Ficou no chico-chico Ficou chico esse arco Ficou? Redes novinha, olha Eeei, ia lá porra Ficou chico esse arco Ficou? Redes novinha, olha Eeei, ia lá porra Boa Vai, Befica Vamos ganhar um a zero nós lá agora Cabela rápida Vamos, cadê o lateral lá Basta o lateral Basta o ojão Basta o ojão Basta o ojão Acabou? Boleiro, boleiro, boleiro Fica aqui, ó Se ela passar da sua cabeça, você vai pra dentro do gol Entendeu? Se você acha que tá confiante em pegar Você vai, se eu gritar aí eu posso deixar do pé Subiu, eu não Eu, eu Eu, eu Vou jogar pra mim, joga Pula Ladrão, hein, ladrão, ladrão Pula, lateral, muito bem, muito bem Ih, rapaz Não é difícil de defender não, mas não sei o que acontece Tá muito na pontinha E ela vai saindo Aí ela não pega força o suficiente pra sair Agora eu machuquei o joelho Pô, a pancada foi forte Acabei fazendo o piante Não tem marcação, mano Último minuto de lance, cara Infelizmente, mais um golzinho No finalzinho do jogo Botar a culpa na minha mão aí Podia ter defendido esse piante, pelo menos Não tava difícil Eu estiquei todinho Mas eu conseguia, mas A bola vem forte, vem saindo um pouco A bola rodando, ela acaba pegando o efeito contrário Vou sair agora ali, chegou outro goleiro Tô com o joelho doendo Mas não tem jogo Bosta, velho Pinto infantil, meu primeiro cartão A gente nunca pode deixar A bola sai de cascada E o adversário reagir primeiro que a gente A gente toda aqui, ó Nós fazemos a linha Isso a gente faz, é normal Cara, os caras Nós tomamos Ah, tu leva o apito na boca Eu dou duas corridas antes dele, cara Então nós vamos chegar inteiro com a cabeça na bola Aí, porra, aí fica parado A bola passa Tem que vir uma sermina Antes do gol, mas põe de uma bola Queira a cabeça, caralho, velho Uma graça no tempo Acabou que eu bati o joelho Tá doendo, né Vou sair, tem outro goleiro ali Vai entrar Entrou semana passada Catou bem, não tomou nenhum gol E teve um pênalti também Contra nós E a bola acabou Com ele, a bola indo pra fora Comigo a bola vai bem Lá no cantinho É mais difícil de tirar Pulei bem, saltei bem Mas mesmo assim não tirei Não sei o que tá acontecendo Não é a primeira vez que acontece isso Vamos ver se melhora nos próximos pênaltis Tô acertando o canto Não tô conseguindo defender Acho que tá faltando um pouco mais de confiança Pra saltar ali Acho que tô com um pouco de receio De ser descolocado E não tô com aquela impulsão toda Mas vamos lá Vamos pro segundo tempo Vamos ver se melhorar aí Tá um a um, beleza? Gustavo no gol agora Vamos lá, deixa o like aí Já comenta o que você achou Pro meu tempo Das defesas que eu fiz Ouvinho é hoje da N1 Você pode comprar no site N1 Brasil Lindo as que são Use o cupom do canal Eu jogo no gol Ajuda lá o meu camarada Que ele é top Comenta aí se você já comprou Ouvinho da N1 O cupom Pra ajudar o meu camarada Beleza? Tamo junto Ouvinho da N1 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 É piado Faz Oh Fugou Adri Mais Adri Olha o outro lado Solta no chão Ei Adri Oh Tem nela Ei 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 Vamos Eu vou matar contos Caralho Fui É goleiro, catou um montão bonita Essa ai Seria pra você encaixar ela Ela vem bem picando Ela vive ó Estou lá também, ela não arruma nada Não faz nenhum lance de perigo de gol Que coisa é Que coisa é Você viu o que você faz no treino, você faz no jogo né A gente falou ali naquele dia, ela tava treinando Não vai com o pé na bola Vai com a mão Mania né No treinamento você viu várias vezes passando da mesma forma Não sei se você viu Faz no treino, você faz no jogo Você quer ir de pé, não dá Vai de mão na bola, fecha aqui ó Põe a mão na frente, deixa ela bater entendeu Pelo menos isso Então faz uma base ali, ela bate em você e volta Você quer chutar a bola chutada É difícil acertar ela Você quer fazer esse movimento pra chutar ela numa bola que tá vindo rápido É como você acertar um soco num cara do boxe em movimento A chance de errar ele, a cara dele é difícil Uma hora vai fazer isso aqui ó Vai esquivar, aí você vai dar o soco errado Porque a bola não tá parada Ela tá vindo em movimento forte Você quer chutar ela, aí você vai acabar fazendo o quê? Tá bom, não tô desculpa não Tô tomando as bolas boas hein No segundo tempo morreu Acabou o jogo, perdemos infelizmente 4x1, tomamos ainda 3 gols aí no segundo tempo O time realmente no segundo tempo foi muito mal O goleiro já fez umas boas defesas Mas infelizmente teve uma falha Tomou uns gols meio que indefensável Infelizmente não conseguimos segurar o ataque de cara aqui O segundo tempo veio muito bem Agora vamos pro próximo jogo Na vez de dar tudo certo Nós perdemos uma, ganhamos um, 3 pontos Tá bom ainda, não tá ruim Pegamos o dia do campeonato Agora na próxima vez aí Na vez de dar tudo certo Deixa o like, se inscreve no canal Tamo junto, até o próximo vídeo Tchau Fuc O que do теперь? Nós somos vannos Tchau.